Música É a primeira vez no Brasil que eu sou entrevistado por um negro. Nós vamos conversar com a advogada doutora Valéria Sando. No centro da cidade já há pessoas com turbantes, pessoas com roupas étnicas, cabelo crespo. Música Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Esperamos por você. Até lá. Esperamos por você. Música Música